Da próxima luta, a luta de número 4 no Max Fight entre o Rafael Índio e o Ricardo Galheta. Muito bem, senhoras e senhores, vamos para o próximo combate do Max Fight 11, que também tem o apoio na rádio Jovem Pan de Campinas, ainda na categoria até 70 quilos. Eu chamo aqui no decágono Rafael Índio. Obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto